Mais uma vez eu quero explicar que o estado de Goiás é o mais completo do Brasil. Você encontra de tudo, até no nome da cidade que tem no estado. Olha pra você ver. Goiás não é teste de tirar a carteira de motorista, mas tem baliza. Goiás não é catarata, mas tem cachoeira alta. Em Goiás, se quiser jogar bola, dá, porque tem campo limpo e campos belos. Em Goiás você não encontra em outras, mas encontra em umas. Em Goiás não tem tubarões, mas tem piranhas. Pode vir todo mundo de fora pra entrar, porque Goiás tem porteirão. Não tem no Lagoa Azul, mas tem no Rio Verde. Em Goiás não tem um mar de diamante, mas tem córrego do ouro. Em Goiás não tem sítio velho, mas tem fazenda nova. Em Goiás não tem divina flor, mas tem santa rosa. Goiás é estado tão lindo que tem o casal formosa e formoso. Goiás não tem santa maria do anel, mas tem sã joão da aliança. Eu e meus dois irmãos podemos ir acampar em Goiás, porque lá tem três ranjos. Goiás não tem um monte de morrão, mas tem morrinhos. Eu tenho um amigo que chama Uru, e em Goiás é fácil de achar Uru. É só você chegar e gritar, Uru tá aí! Goiás não é elefante, mas tem trombas. Goiás não é obra, mas tem registro. Goiás não é música, mas tem borragudo. Goiás não é chuva, mas tem águas lindas e água limpa. Goiás não precisa de oftalmologista, porque tem bela vista. Goiás tem gente que fala demais, mas tem ouvidor. Se não tem mais nome, coloca Goi na frente. Goianápolis, Goiandira, Goianésia, Goianira, Goiás, Goiânia, Goiatuba. Ou então, coloca Ita na frente. Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itajá, Itapaci, Itapirapuã, Itapuranga, Itarumã e Itaçu. A Ares tem a cidade com o nome mais lindo do mundo, Valdelândia.